Ai, dá-lhe Nuno! Como é que se apanha o plástico? Miúda é assim, como o Nuno está a fazer. Dá um bocado de trabalho, mas não há outra maneira. Mas a areia fica impecável. A areia fica impecável. Melhor era mesmo que este plástico Nuno tivesse vindo aqui dar. Como vê, a quantidade de plástico se apanha é assustadora. Embora haja algumas... o monte vai crescendo. Embora haja algumas algas e ervas e pauzinhos misturados. Se nós formos a ver aqui mais ao pé, mostra aí Nuno. Mas pega aí num bocadinho e mostra o que é que está aí nesse monte. Basicamente é mais. É, já a tentar focar isto. São as bolinhas pequeninas, não é? Parece muitas bolinhas de plástico. Um bocadinho de plástico pequeno. Isto não são conchas, isto é tudo plástico. Não são bocadinhos de conchas, é tudo plástico. Alguns ainda são grandes, outros mais pequenos. Tudo plástico. Podemos ver aqui que o grupo já vai crescendo. Era só uma pessoa. E em dez minutos, já somos sete. Desta parte toda da paraia já está a ficar limpa. E agora em vez de estar aqui só a filmar, vou também apanhar um bocado.